Olá, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, falou há pouco sobre o estado de saúde do presidente Lula. O presidente passou hoje por uma intervenção médica para alívio de tores na região do quadril direito. Acompanhe a entrevista de Paulo Pimenta. O presidente Lula fez esse procedimento, um procedimento que tinha por objetivo reduzir o desconforto causado por uma dor que o presidente já revelou e o procedimento foi muito bem, funcionou dentro daquilo que era o esperado e o presidente já pela parte da tarde trabalhou normalmente, realizando agendas, e amanhã retoma a agenda normal durante o dia no Palácio do Alvorada. E, se tudo correr como a gente espera, na sexta-feira o presidente já volta a despachar do Palácio do Planalto. Portanto, o resultado do procedimento foi aquilo que os médicos esperavam, o presidente está sentindo uma melhora muito significativa e nós ficamos satisfeitos porque isso recupera para ele essa capacidade de trabalho plena, que é exatamente o que a gente buscava com esse procedimento e, portanto, foi tudo dentro daquilo que nós esperávamos. O presidente está com o humor 100% recuperado. Passeando, inclusive, porque o Corinthians ganhou o jogo ontem, então ele ficou mais contente ainda, né? É isso? Mais alguma coisa? Não. Só uma coisa, então, na sexta provavelmente está no Palácio, né? O procedimento foi um sucesso, o objetivo era uma infiltração que pudesse reduzir esse mal-estar, esse desconforto causado pela dor que vem incomodando o presidente. Já despachou normal pela parte da tarde, fizemos reuniões de trabalho aqui no Alvorada. Amanhã, durante todo o dia, o presidente cumprirá a sua agenda normalmente e, se tudo ocorrer como a gente espera, na sexta-feira, inclusive, o presidente já volta a despachar normalmente do Palácio do Planalto. As viagens do presidente estão mantidas? Existe alguma possibilidade de ele antecipar a cirurgia que está prevista para outubro? Não há nenhuma alteração no planejamento das viagens do presidente, tanto nas viagens nacionais como internacionais, né? Em nenhum momento isso foi cogitado e não há nenhuma possibilidade também de replanejar aquilo que o presidente já anunciou, né? Nós temos várias agendas internacionais previstas, o presidente vai intensificar também, né? De forma bastante intensa as viagens nos estados, principalmente a partir do lançamento do novo PAC, que ocorrerá no dia 11, né? No Rio de Janeiro. E a partir do PAC, o presidente quer intensificar ainda mais as viagens nos estados, anunciando também, né? Em alguns estados, o PAC que vai ocorrer lá, né? Então, serão como se fossem 27 PACs, né? Então, vai ser um anúncio geral. E o presidente também, nas suas viagens para o país, vai passar também a acompanhar de forma mais permanente as obras que forem elencadas nesse plano que nós vamos anunciar no dia 11 pela parte da manhã no Rio de Janeiro. Você acompanhou a entrevista do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, sobre o estado de saúde do presidente Lula, que passou por um procedimento hoje cedo para aliviar dores na região do quadril. O ministro disse que o procedimento foi bem realizado e que o presidente despacha amanhã do Palácio da Alvorada e já na sexta deve despachar do Palácio do Planalto. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Então, continue com a programação do Canal GOV e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho